O que eu consegui fazer, bom, eu quero conseguir, leva pra casa, eu passei lá, mas eu nem todo mundo consegue. Eu quero que a irmã vá em produção pra mim, e eu quero que cada compasso você vai passar no outro. Você vai passar o primeiro compasso, volta no mesmo compasso, mas se você passar o segundo, você passa. O segundo compasso volta nele, aí depois você vai passar por isso, depois você consegue. O segundo compasso volta nele, aí depois você vai passar por isso, depois você vai passar por isso, depois eu vou passar por isso. Agora, ó. E aí E aí O segundo compasso volta nele, aí depois você vai passar por isso, depois você vai passar por isso, depois você vai passar por isso, depois você vai passar por isso. O segundo compasso volta nele, aí depois você vai passar por isso. E aí 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 O adversário quis fazer nós a menos, mas Deus faz nós a mais. Bendito a todos os santos. Agradeço a Deus por esta força. Eu quero ouvir aquela mente bem gostosa. Vai ser meu servo e Deus que vai vir agora. Deus seja louvado. Amém. 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 Que alegria Deus em nome de Deus. Que alegria Deus em nome de Deus. Glória a Deus. Que alegria Deus em nome de Deus. Glória a Deus. Aqui é só eu que nos tem mais. Se você não tiver assim como é que eu tenho que estar. Eu reveria para o evangelismo da Irmandade. Mas onde mesmo Deus falou? Até lá está lotado. Para descarregar o velhador do olho. O velhador de Deus. Carregar o regional. Deus me adorou. Esse amor que esteve para mim. Que eu te desejo. Que Deus. O desejo que Deus vai te abrir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje Deus vai nos ver no lugar de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que te abençoe. Dois. Dois em um. Dois em um. Amém. Vamos tocar essa alegria. Quando a gente não está, vamos tocar bem além. Tá bom? A senhora disse essa alegria, está bem amigado. O que vai ser? Vem, vem, vem! Vem, vem!